Este é o controle remoto paralelo para TV LG, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado ou perdido. Compatível com o modelo 6710V0001-2S. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar. Mas atenção! Antes de comprar, verifique se o modelo seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Televendas. AtecEletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.